E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Deixa eu ver se dá pra tirar um pouco do zoom. Dá? Enfim, pessoal, hoje eu trago pra vocês um vídeo que me foi pedido via comentários. Isso pra vocês verem que eu leio todos os comentários mesmo, tá, pessoal? Mas demora um pouco pra responder, porque às vezes a vida tá meia corrida e o YouTube não é minha fonte de renda. O YouTube é uma parte da onde eu tenho comunicação com as pessoas. Na verdade, eu tenho canal pra me comunicar com vocês. Enfim, se você é novo por aqui, aproveita pra ver os outros vídeos e aproveita também pra se inscrever e deixar já o seu like no começo do vídeo, que me ajuda a divulgar o canal. Hoje eu trago então pra vocês, como eu estava dizendo, um comparativo entre o Stadler, 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 enfim. Norris Club de 36 cores aquarelável versus o Giotto Stil Novo. Bom, o que eu tenho pra dizer sobre esses dois lápis? O Giotto é a versão seca, porque é ótimo o Giotto versão seca, só que o Giotto aquarelável eu detesto. E o mesmo acontece com o Stadler. O Stadler é o aquarelável porque o seco eu detesto. Então assim, se for de Stadler, linha aquarelável. Se for de Giotto, linha comum, tá? Sem ser aquarelável, linha seca. Enfim, esses dois lápis em particular são lápis que eu gosto muito e são lápis que eu tenho um pouco de dificuldade pra achar. O Stadler eu até acho em lojas online e o Giotto eu vi alguém falar sobre a barraca do Max, mas enfim, eu nunca comprei com eles, eu não sei como é que funciona. Conheço o Stadler porque trabalho com o Stadler já há um bom tempo. O Giotto eu só achei essa caixa de 12 cores uma vez pra vender, eu comprei e sou louco pra ter a de 24 cores, porém eu não acho mais. Certo? Então vamos lá. Eu separei algumas cores aqui que eu espero que estejam próximas. Eu fiquei testando, né, como o Giotto só tinha 12 cores, eu peguei as 36 do Stadler e fiquei testando o comparativo de cores. Para além de testar lápis, né, ver a comparação dos dois, também ver tonalidades próximas, tá? Então eu vou começar pelo preto, que é uma cor que eu gosto bastante. Eu separei dois papéis, esse daqui é um papel craft de 400 gramas, eu acho, é um papel bem grosso, ele parece uma cartolina. Cartolina não, um papelão. Isso daqui é uma folha sulfite daquela normal, tá? Chamequinha mesmo, a 4. Eu vou testar pra vocês aqui, vou colocar assim, e vou testar pra vocês o preto. Eu vou começar aqui com o preto do Giotto. Ele é um lápis muito macio, bem pigmentado, aqui eu tô aplicando com intensidade, tá? E aqui eu vou aplicar um pouco mais leve. E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. Intensidade. E um pouco mais leve. Tá? Vou fazer três risquinhos só pra vocês verem como é que funciona aí a pigmentação da mina em risco direto. Enfim, é um lápis gostoso. Se vocês observarem, o meu Giotto tá bem curtinho. Deixa eu ver se eu tenho um lápis novo aqui pra mostrar pra vocês. Ou um lápis perto de um lápis novo. Esse aqui tá mais ou menos, eu já apontei umas duas vezes esse lápis, mas se vocês observarem a diferença, é gritante, né? Eu uso muito o Giotto. É um lápis que me agrada muito, tá? Vamos testar o Stadler. A mesma coisa aqui. Com força. Fraquinho. E três riscos. Pegou aí? Pegou. Com força. Fraquinho. E três riscos. Tá? Em relação aos dois. Além da questão de um ser aquarelável e o outro não, eu gosto muito dos dois pra fazer técnica seca, tá? Então eu uso o Stadler pra aquarelar também, mas eu gosto dele muito na versão seca, pra pintar desenhos a seco. Eu tô pintando com o Stadler o desenho da Jennifer Hudson. Eu não tô mais postando tanto esse desenho no Instagram, porque esse desenho é um desenho que eu quero concluir. Mas eu tô desenhando a Jennifer Hudson. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. Tá? E eu tô fazendo com o Stadler seco, tá? E não tô aquarelando nem nada. Vocês veem que dá pra trabalhar com ele em técnica seca, fica muito bonito, a textura é bem reduzida, tá? Enfim. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu amo o Stadler e amo o Giotto e eu fico muito em dúvida de qual dos dois é melhor. Eu acho que se você tem a pretensão de um dia aquarelar a sua pintura, vale mais a pena você ir de Stadler. Porque você vai conseguir aquarelar a pintura e também vai conseguir fazer a pintura seco. Agora se você detesta aquarelar e você só quer pintar seco mesmo, e até melhor porque a pintura vai durar mais tempo, não corre risco de pegar uma umidade e a pintura dá uma desmanchada, aí eu diria pra vocês irem de Giotto, tá? Vou pegar mais algumas cores aqui, vamos pegar o marrom. Vou começar como sempre com o Giotto, tá? Aqui aplicando intenso, fraquinho e três riscos. Aproveito já pra falar da madeira, a madeira dos dois é muito boa e muito macia. Uma coisa que me agrada muito no Giotto, por fato de eu trabalhar com materiais profissionais, é que o Giotto tem a mina, que é a parte colorida do lápis, né? O que pinta de fato. A mina mais grossa, né? Ela tem 3.3 milímetros, versus o Stadler, que tem uma mina comum. Não fala quantos milímetros é, mas enfim, é uma mina comum. Deixa eu ver aqui se na caixa diz alguma coisa, não, não diz mesmo. É uma mina comum, só que a vantagem do Stadler é que ele tem esse ABS, que é essa proteção branca na ponta, que pra quem leva em estojo, essas coisas, compensa, porque a ponta pode quebrar daqui, pessoal. Mas não quebra a mina dentro do lápis, tá? Essa é a grande vantagem desse sistema ABS da Stadler. Enfim, eu gosto muito da madeira dos dois, porque os dois são bem fáceis de apontar, certo? Pintar aqui com o Stadler, com força. Fraquinho. E três riscos. Com força. Esse marrom da Stadler é um pouco mais escuro, porém não tem um marrom mais claro dentro da caixa, tá? Então, e o outro que é claro é muito claro. Então tá aí. Como eu tava dizendo, a madeira é muito boa dos dois. Eu aprovo pra apontar. O Gioto é até um pouco mais fácil, porque o Stadler, por ter essa parte branca, se o apontador estiver um pouco cego, o Stadler dá uma enganchada. E o Gioto já não tem a parte branca, então ele vai de uma vez, tá? Vamos testar aqui o laranja. Com força, né? Sempre fraquinho. E três riscos. Mesma coisa aqui. Sei que vai ter muita gente que vai me perguntar em relação aos profissionais, né, pessoal? Ah, e o lápis profissional? Eles comparados a lápis profissionais? Vocês sabem que eu tenho algumas marcas aqui, né? Quem acompanha o canal já viu aí, eu tenho algumas marcas. E eu posso dizer que esses dois lápis são os únicos lápis escolares que realmente brigam com os profissionais, tá? Em questão de maciez, de pigmentação. Inclusive, eu acho o Stadler e o Gioto melhor do que alguns da Carrandache. Como, por exemplo, o Pablo da Carrandache. Eu não acho ele tão pigmentado quanto o Gioto. E nem tão macio quanto o Gioto, tá? Vamos testar aqui o verde. Pessoal, eu tô sempre começando com o Gioto. E depois indo para o Stadler, tá? Lembrando que não tem a mesma tabela de cores, tá, pessoal? Então, eu peguei cores parecidas, tá? Ou mais próximo disso. Que nem vocês observam que algumas cores têm uma baita diferença de tonalidade aí. Mas é o que eu achei mais próximo, tá? Pessoal, azul, escuro agora. Opa! Ele meio... O lápis tem uma textura meio escorregadia. Meio de óleo. O que é muito agradável. Tá? Eu... O Gioto, eu acho, inclusive, a sensação dele muito parecida com a sensação do Prismacolor. Tá? Quem usa Prismacolor e usar o Gioto vai achar muito parecido, realmente. É óbvio que tem uma diferença aí na... Na pigmentação. Mas também é bem mínima, viu? O Gioto vem inscrito na caixa que ele é um lápis de qualidade premium, né? Vem inscrito, ó. Lápis de colorir, qualidade premium. E realmente a qualidade dele é bem premium, tá? Eu diria que ele é quase um profissional aí. Eu queria muito que essa marca tivesse maiores valores de cores, tipo 48, 72, que eu compraria. Da Gioto. Do Stadler também, tá? O Stadler até tem, mas é uma versão muito mais cara. E que não tem diferença dela pra escolar. Eu testei as duas e não senti diferença. Então, que é a linha... Qual é o nome da linha agora? Peraí que eu vou me lembrar. É a linha... Cará. Acho que fala Cará. É... Se escreve... Se escreve assim, ó. Cará. Cará. R. A. D. Tá? É... É uma linha que... Eu gosto. Mas eu não senti muita diferença dela pra Nualis Club. Então, acho que o valor acaba não compensando, tá? Vou testar aqui o rosto da Stadler agora. É... Uma vantagem do Stadler ter a mina mais fina... É que pra fazer cabelo é muito mais fácil. Você não tem que ficar apontando toda hora, sabe? Pra fazer um fio a fio. É muito mais prático, tá? Mas, enfim. Nada que você não consiga... Inverti aqui a sequência. Nada que você não consiga... Fazer apontando melhor o lápis da Gioto também utilizar... Tá, pessoal? Lembrando que lápis profissional geralmente tem a mina mais grossa mesmo, então... Mas aí não motivo pra não conseguir. Eu acho as cores do Stadler um pouco mais vibrante do que da... Da Gioto, tá? Num valor geral aí eu acho que o Stadler ele consegue... Ter uma cor um pouco mais vibrante. Certo? É um nível de curiosidade. A maciez, pessoal, dos dois é muito incrível. Eu ainda acho que o Gioto deixa um pouco menos de textura, aparentemente. Mas é que a textura no Stadler é tão mínima que eu não consigo enxergá-la. Então... Eu não posso afirmar pra vocês que... Que é maior ou que é menor, porque... Realmente eu não observo isso. Eu não consigo sentir isso. Pintando intenso, os dois não tem textura alguma. Então... Eu não consigo dizer pra vocês qual é a grande diferença, tá? O amarelo, como de costume de todas as marcas, o amarelo é muito macio, tá? Mas é comum em todos os lápis. Até se vocês pegarem o pior lápis escolar e testarem o amarelo, vocês vão ver que o amarelo é mais macio mesmo, tá? Isso é o tradicional. Mas enfim... Quando vocês veem as cores aplicadas aqui... Lembrando que a primeira... Por exemplo, o primeiro preto é Gioto, o segundo é Stadler, o marrom. E assim, a sequência... Vocês observam que a segunda opção da cor... Sempre é mais vibrante. Por isso que eu falo que eu acho que o Stadler ainda tem as cores um pouquinho mais vibrantes. O que não é uma qualidade ou um defeito do Gioto. Porque... Geralmente em linha seca a cor é menos vibrante mesmo. O aquarelável tem que ser mais vibrante... Pra ele compensar... A questão do... De quando aquarela, né? Pra cor se manter depois de aquarelado. Então isso não faz nem melhor nem pior. Pessoal, eu não achei... Nessa minha caixa de 12 cores vem dois lápis rosas. E eu não achei nenhum tom de rosa na caixa da Stadler que fosse parecido com esses tons. Então eu vou testar aqui pra vocês os dois tons de rosa da Gioto. Tá? Vamos lá. Tá gravando? Tá. Ó, um rosa mais claro. E tem um rosa mais escuro. Tá? E aqui a mesma coisa. Vamos testar os dois da Gioto. Rosa mais claro. E o rosa mais escuro. Tá? E eu peguei três tons de rosa da Stadler pra mostrar pra vocês, tá? Tem esse daqui que é um puxado pra salmão. Aqui. Isso é a Stadler, tá? Tem esse outro. Que já é um rosa mais intenso também. Tá? É linda essa cor. Diga essa tipissagem. O Stadler tem muito tom de rosa. Eu acho isso bem bacana. E tem esse outro tom de rosa aqui. Se eu não está pegando aí pra vocês... Tá. Tá. Quase que não estava, né? Agora tá. Tem esse outro tom de rosa. Também da Stadler. Tá, então Stadler, Stadler e Stadler. Certo? Vou assinar lá aqui de vermelho. Gioto e Gioto. Gioto e Gioto. E com rosas. E Stadler. Tá? Esses são os tons de rosas que vem na caixa. Todos são bem bonitos. E tem o vermelho agora que eu vou testar pra vocês. E por que eu deixei o vermelho por último? Porque eu vou incluir nessa mistura... Eu vou incluir um lápis da Prismacolor. Pra vocês verem a... A diferença de tonalidade, pigmentação. Tá? Então, pera aí. Vou sempre comparando eles com lápis profissionais. Pegar aqui meu cotoquinho do Prismacolor, da minha primeira lata. Que é um tom de vermelho também. Tá? E não se assustem pela embalagem do Prismacolor ser mais escura. É que os lápis da Prismacolor, a embalagem é mais escura mesmo. Tá? Então, ó. Vou começar aqui com o Gioto. Gioto e Stadler. Mesma coisa aqui nesse papel. Gioto. Tá dando pra vocês verem, tá? Gioto e Stadler. Tá? E agora vamos pegar o Prismacolor aqui. Tá. O que eu tenho pra dizer sobre isso? Vocês conseguem, eu acho que, ver a pigmentação aí. Mas fora ver a pigmentação, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. A sensação colorindo é a mesma, tá? Desliza e desliza. O Prismacolor, ele desliza um pouco mais. Se vocês observarem, ó. Se você não tiver com a mão firme, você até faz uns ciscados. Ele desliza um pouco mais porque tem mais óleo na composição, tá? Então, com o Prismacolor é mais fácil fazer isso daqui, ó. Tá? Ele realmente desliza mais. Porém, é muito parecido, pessoal. É muito, muito parecido. Então, assim... O Stadler, ele perde um pouquinho na velocidade porque por ele ter a mina mais fina você não consegue preencher um espaço longo tão rápido. Eu vou aproveitar pra apontar pra vocês, ó. Esse é o Stadler. Eu tô usando o apontador da Faber, tá? Aquele lance que eu ensinei pra vocês de girar o apontador e não lápis, tá? Então, ó. Aí, pontinha firme e bem fininha. O que é ótimo, pessoal, pra puxar textura, sabe? Assim, ó. Fios fininhos. Adoro o Stadler pra isso, tá? Vou apontar pra vocês o Gioto, pra vocês verem. Deixa eu ver se tem algum Gioto que precisa apontar mais do que... Não, esse vermelho tá bem curto. Tá? Pessoal, tanto faz esse lance da mão. O segredo é segurar o lápis firme e girar o apontador certinho. Também é a mesma coisa, ó. Ponta bem fininha. Maravilhoso. Inclusive, eu gosto muito desse apontador. E vamos apontar o Prismacolor. Ó. Mesma coisa. Ponta fininha, tá? E bem fácil. Os três são fáceis de apontar, tanto o profissional quanto os outros. E os três têm uma pigmentação extra forte. Então, a decisão aí, óbvio, fica pela tabela de cores e pela facilidade que vocês vão ter de achar. O Stadler tem uma vantagem de ter 36 cores. O Gioto, geralmente, a gente, quando encontra, só encontra de 24. O Stadler vai até 36, o que é uma vantagem. O Stadler é aquarelável. O Gioto é seco. Vinícius, e o Gioto aquarelável? Pessoal, não comprem. É roubada. O Gioto aquarelável, ele... Hiperpigmenta a folha, cria umas manchas. Enfim, é difícil trabalhar com ele. E o Stadler seco, não comprem, porque não tem pigmentação, tá? Ele é pobre de pigmentação, não compensa. É... A questão de apontar, como eu disse pra vocês, é muito fácil. Esse apontador da Faber é ótimo. Eu uso o apontador de mesa, tem resenha dele aqui no canal também. Mas esse apontador da Faber é bem legal pra carregar no estojo, tá? Eu acabo usando ele de vez em quando. É... É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ficou bem claro a questão da qualidade, né, dos lápis. Realmente são lápis aí que brigam por pigmentação profissional, né? Então compensa muito. Eu amo esses dois, são meus queridinhos. Tanto o Stadler quanto o Giotto. Da linha escolar são os meus queridinhos mesmo. Eu vou ver se eu trago pra vocês um comparativo desses lápis, que eu sempre falo que tem pigmentação parecida com um profissional, com o Maped e com o Faber-Castell escolar, pra vocês verem, né, os quatro escolares brigando aí pelo mesmo título. Depois eu vou mostrar pra vocês uma pintura feita com Prismacolor e uma pintura feita com Stadler ou Giotto, pra vocês poderem comparar, tá, pessoal? Vou ver se eu trago também pra vocês vídeo de mescla de cores, que eu tô devendo pra vocês alguns, e de outras técnicas de pintura. Bom, pra quem ficou comigo até agora, o meu muito obrigado. Não esqueçam de dar um like pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Compartilhe em grupos, compartilhe com quem gosta de pintar. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Hello!